Sobral ganhou Ótica Fran Fashion, sua visão em boas mãos, aqui sim, você tem mais opção. Ótica Fran Fashion, deseja seus clientes e amigos um feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de paz e prosperidade. Ótica Fran Fashion, este Natal e Ano Novo é pra você de Sobral A ótica da cidade chegou pra inovar, vem economizar. Ótica Fran Fashion! Ela chegou, ela chegou, a sua ótica, elegância e qualidade. Ótica Fran Fashion, ótica Fran Fashion. Ótica Fran Fashion, óculos de grau esportivos, facilitamos sua consulta. Ótica Fran Fashion, em frente à emergência do Hospital Regional, Avenida Ministro Cesar Carlos, 727 Sobral. Ligue 99422-2333, marque sua consulta.